Olá, bem-vindos a mais um encontro do Grupo Educação Nacional Unipaveme. Estamos trabalhando com matemática financeira e seus elementos de cálculo, professor Winston. Estamos na nossa aula de número 5. Já temos a aula de alguns juros simples, juros compostos, alguns conceitos de matemática financeira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre renda fixa dentro do nosso material. Essas são as taxas pré e pós-fixadas. Na nossa aula de 5, nós falaremos sobre renda fixa. Taxa pré-fixada, taxa pós-fixada. E dentro dessa renda fixa, nós vamos falar um pouco dos certificados de depósito bancário, de venda de câmbio, recibo de depósito bancário. Como sempre, trazendo conceitos, muitos sempre baseados em bibliografias. E algumas informações novas para a gente poder entender um pouco sobre o nosso encontro de hoje. Bom, o próprio material já traz o seguinte, falando um pouquinho de renda fixa nesse ano. A renda fixa é uma categoria de investimentos amplamente utilizada em todo o mundo. Conhecida por oferecer segurança e previsibilidade aos investidores. O que a torna ainda mais fascinante são as taxas de juros que a acompanham, que podem ser divididas em duas categorias principais, pré e pós-fixada. E a gente vai falar um pouco sobre o que são essas taxas, como pode ser calculada essas taxas, alguns exemplos, onde que essa renda fixa, a característica dessas rendas fixas, ou seja, a gente sempre traz aqui nossos conceitos, nossas explanações sobre o assunto, para a gente poder entender dentro da nossa aula aqui de hoje. já conceituando, dentro do nosso progresso aqui, o título no mercado é chamado de renda fixa, quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são conhecidos previamente, ou seja, no momento da aplicação. muitas vezes são títulos que você, ao adquirir esse título, ao investir nesses títulos, ele já vem, independente do que aconteceu no mercado, ele já vem desses rendimentos oferecidos, que são previamente conhecidos, ou seja, no momento da aplicação, você já sabe quanto vai receber de rendimento. Diferentemente, já que a gente está falando de renda fixa, é bom entender também o que é, por exemplo, um título de renda variável, para a gente poder comparar as duas, fixa e variável. Um título é chamado de renda variável quando os seus rendimentos são formados com base no desempenho apresentado pela instituição emitente. Aí ele traz aqui como exemplo a ação, ou seja, um ativo de renda variável não garante a remuneração investidura. O portador de uma ação é considerado como coproprietário da empresa. Então vamos lá. Tony está dando o exemplo aqui, por exemplo, uma ação é classificada como renda variável em razão de seus rendimentos terem relação com os resultados. Então vamos lá. Renda fixa, fazendo a comparação para a gente entender, nós temos que você, ao adquirir esse título de mercado, de mercado financeiro, banco, títulos do governo, etc. Ele já vem previamente, os rendimentos são conhecidos e oferecidos previamente. Vamos pensar em ações. Ações, ela vai depender do desempenho da empresa, da instituição. Por quê? Se as ações tiverem uma alta durante o período que você possui as ações, você... o dono das ações, no caso ali, ele até coloca quando você compra uma ação, você é co-proprietário da empresa, então você depende do desempenho dessa empresa. Então quer dizer, se a empresa, num ano maravilhoso da empresa, a empresa teve seus investimentos, a empresa maximizou seus lucros, a empresa dividiu seus dividendos, com os acionistas, ou seja, você vai acompanhar esse crescimento da empresa, você que eu falo investidor, ou a empresa que investiu, etc., vai acompanhar o crescimento da empresa. Ótimo, perfeito. Então a empresa foi doado boa, naquela situação toda, você... Agora nós temos algumas situações em que uma ação, uma empresa também, ela pode chegar num ano e pedir uma falência, pedir uma oratória, entrar na justiça, ter vários problemas de desempenho, onde ela não ganhe, não tenha uma alta nesse ano, e se uma queda. Então você, com renda variável, você fica muito a mecer, você fica muito a mecer do que a empresa vai produzir naquele ano. Lógico que tem empresas aí que já estão estabilizadas, são empresas que já tem todo o seu mercado, etc., a tendência é que ela se mantenha ali, dando lucro, etc. Mas, vem a questão do risco e retorno, também é muito importante nas aplicações, entender um pouco do risco e retorno, e, se igual eu falei, se ela também tiver um desempenho ruim, perder mercado, perder poder, perder, ao invés de maximizar, minimizar algumas situações, você não tem, ao invés de você ganhar, você pode perder, colocar assim na situação, o dinheiro. Então, quer dizer, você fica, como eu disse, à mercê do que aquela empresa vai fazer naquele ano. Vamos pensar numa empresa de transporte logístico de navios. É um exemplo hipotético, empresa lá, então você aplicou nessa empresa, em ações dessa empresa, a empresa está bem, tal, tal, vai, por um azar, na natureza, um navio, um custo muito alto, etc., vem a ter um acidente afundado. Ou seja, a tendência, gente, é um exemplo hipotético, a tendência dessa empresa, se isso vier a acontecer, é que ela tem uma queda nas ações, porque ela vai ter, primeiro, vai ter uma perda, vai ter uma perda, muitas vezes, de imagem, vai ter, muitas vezes, uma perda de produtos, uma perda de ativos, então, custo, isso tudo gera custo, isso tudo, a empresa pode ter uma queda considerada durante esse processo. Então, só para a gente entender, que você fica à mercê, por isso que ela é variável, ela pode, um ano se dar muito bem, subir, ou todo ano também pode, isso depende de várias ações, óbvio, a gente está falando de ações de empresas grandes, depende, muitas vezes, do ambiente externo, da economia externa, da economia, da própria economia interna, nossa aqui, então, é aquela coisa, risco, quando você aplica ações, você tem um risco, não quer dizer que a renda fixa é zero risco, mas, muitas vezes, ela é muito mais, você já conhece o que pode acontecer, ou seja, eu vou aplicar tanto, só que tem a questão do quê? Da renda variável, falando, comparando com ações, que você pode investir também numa empresa que está começando, nós temos N elementos aí, N exemplos, desculpa, que está começando, e essa empresa progredir de tal forma que você vai acompanhando esse crescimento, e acaba ganhando muito dinheiro aí, não temos casos aí dessas empresas ligadas à tecnologia, que teve crescimentos mirabolantes nos últimos anos, aquela questão de investir no lugar certo, investir com cautela, pensar no que investir também é um risco, etc. Só para a gente entender o que seria renda fixa, renda variável, já que a gente está trazendo aqui, para a gente poder visualizar melhor. Por exemplo, uma ação é classificada como de renda variável em razão de seus rendimentos terem relação com os resultados alteridos pela empresa emissora. O retorno de uma ação decorre do sucesso, o retorno positivo, na verdade, decorre do sucesso, e o retorno negativo de um sucesso na empresa. Então você fica muito, como vem colocando aqui, à mercê do que a empresa vai fazer. Dando sequência, os principais produtos de renda fixa negociados no Brasil são os certificados e recibos, no caso, certificados de pós-bancário, as debêntures, a caderneta de poupança. Quando você aplica em uma caderneta de poupança hoje, ela depende o quê? Da taxa referencial de juros e depende da taxa selic. Como a taxa selic, nós estamos em 10,75, se eu não me engano, no último reunião do Poupon, nós temos aí que a caderneta de poupança você vai aplicar, você sabe o quanto que você vai receber de rendimento, no caso, de juros durante um determinado período, porque você já conhece previamente quanto que você vai receber de juros durante um determinado período que você aplicar. Eu acho que ela também muda, abaixo de 8,5% da taxa selic, ela vem para outro percentual, mas acima de 8,5% da selic, ela vai 0,5% mais a taxa referencial. Então, quer dizer, você já fica sabendo basicamente quanto que você vai receber durante um certo período aí. Então, um exemplo de renda fixa, porque poupança, quando a gente fala de administração financeira, de matemática financeira, a gente fala de ações, isso, a gente entende o que é, sabe o que é, tem que entender, mas muitas vezes está longe do que a gente pretende de investimento. E a poupança não, a poupança está aí para todo mundo, quem quiser ter, faz parte da cultura do brasileiro ter aquela poupança, enfim, é uma coisa que a gente investe, o rendimento é muito baixo, porque o risco também geralmente é muito baixo, a gente tem risco e retorno, então você tem um retorno muito baixo, o risco e o risco é muito baixo, então é só para a gente entender que dando exemplo de renda física que a gente está falando, nada mais é do que você previamente saber o quanto você vai receber de juros durante determinado tempo aí. Os fundos de investimento em renda fixa, as letras de câmbio, as letras hipotecárias são alguns exemplos que a gente vai durante o percurso aqui falando um pouquinho também. Investir em renda fixa é como emprestar dinheiro para uma instituição financeira privada como um banco ou para o governo, o governo também emite títulos de dívida pública, etc., que muitas vezes se encaixam nesses conceitos de renda fixa. Em troca desse empréstimo, o investidor recebe uma remuneração ao final de um período determinado que pode ser fixa ou variável conforme o tipo de investimento escolhido, ou seja, pré-fixada ou pós-fixada conforme o tipo de investimento escolhido. na modalidade pré-fixada a taxa de juros é acordada de acordo no momento da aplicação. Então você aplica, você vai falar, vou comprar aqui um título de governo e tal, eu vou saber que a longo prazo durante um ano eu vou receber lá um porcento ao mês, bem mais que a poupança. Como eu falei, dá uma fecha de 0,60 e alguma coisa. Mas tem caso e caso, porque por exemplo, no caso da poupança você pode retirar o dinheiro como juros, o rendimento mensal, você pode em qualquer momento ir lá e tirar o seu dinheiro. Já alguns títulos de alguns títulos que a gente pode comprar e tal, etc. Investir, na verdade, muitas vezes você tem que esperar aquele prazo pré-fixar também para poder ter um rendimento que muitas vezes é colocado lá no contrato. Ou seja, o investidor, falando da modalidade pré-fixada, já sabe de antemão qual será o rendimento ao final do período de investimento, independente das variações do mercado financeiro. Por outro lado, a gente falou aqui um pouquinho da pré-fixada, agora falamos da pré-fixada. A rentabilidade pós-fixada é atrelada a algum indicador econômico, como o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, a taxa SELIC, que eu acabei de falar com vocês, que é a taxa básica de juros, ou o Índice Nacional de Preço Com Consumidor Amplo. Isso significa que o rendimento pode variar de acordo com o desempenho desse indicador. Então, ele vai, apesar de ser, a renda ser fixa, mas a rentabilidade pode variar de acordo com esses indicadores econômicos, que muitas vezes é colocado em situações pelo governo, pelas instituições particulares, etc. Isso significa que o rendimento pode variar de acordo com o desempenho desse indicador. portanto, ao contrário do que acontece na prefixada, a rentabilidade final só será conhecida no vencimento do título. Então, bem simples também de entender. A prefixada, você já faz o investimento sabendo, 1% ao mês, 12% ao ano. Bem didático. Muitas vezes, 1% ao mês, se você for juros compostos, não dá 12% ao ano, vai dar mais de 12%. O outro, você vai aplicar, você sabe que você muitas vezes vai ter um rendimento, só que você tem que esperar lá no final do ano. Lógico, isso vai ficar o investidor. Aqueles que são mais propícios a fazer uma pesquisa de mercado e saber qual está melhor, etc. E para saber qual ele vai fazer o investimento dele. Outro conceito, a gente se fala aqui do assafimento do ácido de lima, sempre gosto de firmar, sempre faz a nossa bibliografia aqui. Outro conceito muito difundido no mercado financeiro é o de bônus, cujo significado é de uma obrigação. Uma obrigação, um bônus, é um título de renda fixa, geralmente de longo prazo, geralmente a partir de um ano, no qual o emissor compromete-se a pagar o principal emprestado acrescido de juros no decorrer ou no final de um prazo contratado. Então, bem simples, você, o bônus, nada de bônus, o bônus já até fala, você tem uma bonificação aí, ou seja, você compra e já sabe que a pessoa que emitiu o bônus, emitiu essa obrigação, ele vai no final desse período te pagar o rendimento, ele pega seu dinheiro e paga no final com o dinheiro e os juros. Esses títulos são emitidos por órgãos governamentais ou empresas privadas visando financiar seus investimentos. Porque muitas vezes, eu já até comentei aqui, o governo, o órgão governamental, o governo, ele precisa de dinheiro, ele pode ir ou não, normalmente, muitas vezes, isso é mais complexo, mais burocrático, mais custoso, tem que ver o quanto que está a taxa de mercado, etc. O que ele pode fazer? emitir esses títulos no mercado financeiro, vender esses títulos, a pessoa compra, ou seja, ele pega esse dinheiro e investe, falando de governo, muitas vezes, ele precisa desse dinheiro, investe, e depois, em determinado período, ele devolve esse dinheiro com correção. Uma empresa também privada pode fazer isso, emitir esses títulos para investir e depois, com investimento, aumentar, pensar no seu planejamento financeiro, no seu fundo de caixa, de tal forma que esse investimento que ele faça, venha depois voltar em forma de crédito para a própria empresa. Um bônus padrão, conforme negociado nos mercados financeiros internacionais, prevê uma data fixa futura para o vencimento principal e pagamentos de periódicos de juros, geralmente, a cada seis meses. Então, vamos por lá, pegou um bônus padrão, aqui está pegando uma fala que o meu autor, para dois, três anos. Então, você já sabe que daqui dois, três anos, ele vai, você vai devolver, muitas vezes, esse, você investiu, pegou lá de uma empresa particular, de um órgão particular, essa empresa daqui, dois, você faz um contrato firmado, isso aí, são contratos, etc, daqui dois anos, você troca esse bônus de novo, você pega esse documento, vamos colocar assim, você devolve o dinheiro que você pegou. Só que nesses dois anos, geralmente, a cada seis meses, vão acontecer quatro semestres, dois por ano, então, a cada seis meses, a cada um semestre, a empresa faz lá os seus levantamentos e pagam esses juros periódicos. Então, quer dizer, muitas vezes, para uma empresa, se ela tiver uma taxa de retorno, muitas vezes, dentro do seu planejamento, maior do que esse empréstimo, esse título que é colocado no mercado, vale a pena. Então, isso tudo é calculado, óbvio, a gente está falando em grande empresa. Então, eu pego esse dinheiro, esse investimento que as pessoas fazem na minha empresa, pego esse dinheiro, invisto, faço um cálculo, bem didático novamente, minha taxa de retorno aqui é de, sei lá, 8% e eu estou pagando de juros 6%, então, beleza, você está com a taxa de retorno dos seus investimentos maior do que você está pagando, é uma temática bem simples. Os juros são estabelecidos em contratos de emissão firmado. Alguns conceitos importantes que são usados na avaliação de títulos de renda fixa, o IUD, IUD e IUD, é o rendimento nominal, no caso ali, não tem de rendimento, é o rendimento nominal oferecido pelo título e identificado na taxa de juros do cupom. Por exemplo, um título com cupom de 8% indica um rendimento igual a 8%. A IUD dos títulos é geralmente divulgada ao ano, como a gente já colocou, muitas vezes é previsado, já colocada. No contexto do mercado financeiro, o termo IUD pode ser traduzido como rendimento. Representa, portanto, a diferença entre o valor aplicado e o retorno obtido em investimento. Aquela diferença do que você aplicou menos, na diferença do retorno obtido em investimento. Então, você aplicou mil, teve um retorno de 1.200, essa diferença que vai representar o rendimento. Como é calculado o IUD? O cálculo pode variar sutilmente de acordo com as aplicações analisadas. O período determinado, as formas de retorno entre outros. Então, a gente vai tentar trazer vocês um exemplo bem simples, mas existem outras variáveis que podem fazer parte desses cálculos. para analisar os rendimentos de uma determinada ação, por exemplo, basta dividir o valor pago em dividendos, dividendos é aquela divisão do lucro, parte do deslucro da empresa, que é dividir em lucro dos acionistas, pelo valor unitário do título. De maneira geral, contudo, o IUD é normalmente calculado de uma forma bastante simples, que é o retorno líquido dividido por investimento. Um bom exemplo que nós temos aqui, você tem a aplicação de R$2.000 com o retorno de R$300. Então, você vai dividir R$300 por R$2.000, 0,15 vezes 100, você tem um rendimento de 15% ao ano, mais do que 1% ao mês. Está bem tranquilo para a gente poder entender. Depois vem o current yield. Média renação entre os juros prometidos pelo cupom, taxa de juros do cupom, de um título com seu preço corrente de mercado. Assim, se o preço do título se desvaloriza no mercado, o rendimento se eleva. Ao contrário, valorizando o preço, o rendimento se reduz. Então, o rendimento ao título se desvaloriza, o rendimento se eleva. O current yield é uma medida de recuperação de caixa oferecida pelo título com base em seu valor de mercado. Aqui a gente tem um exemplo, uma forma bem simples, um exemplo para a gente poder entender como que isso é calculado. É uma taxa de retorno corrente de um título, ou seja, é a medida de recuperação de caixa oferecida pelo título. Pode ser calculado pela seguinte forma, pela expressão, CY ali, igual juros do cupom sobre o investimento inicial, que a gente chama de PO. E, lógico, bem simples, bem tranquilo a questão dessa forma. Um exemplo aqui também para a gente entender melhor um pouquinho. considera um título com valor de resgate, valor de face de R$1.000,00, que está sendo negociado com deságio, depois eu vou falar um pouquinho o que é ágio, o que é deságio, mas deságio é uma diminuição do preço de 11%. O título tem um cupom de 9% ao ano pago anualmente. Determine a taxa de rendimento corrente desse título. Então, utilizando a forma, você vai pegar R$1.000,00, voltando aqui, os juros sobre o valor dele, que é de R$1.000,00, e ali o investimento também, menos o deságio, porque pode ser a viagem, pode ser deságio. Então, é 9% vezes R$1.000,00, que me dá 90, e R$1.000,00 menos 11% de R$1.000,00, que dá 110, R$1.000,00 menos R$1.000,00, R$890,00, R$90,00, dividido por R$890,00, vezes 100, a gente vai dar um decimal vezes 100, para a gente passar porcentagem. Nós temos aí, os juros a 10,1% ao ano, sobre seu preço de negociação. Então, bem simples da gente também poder entender. Valor de fase, muitas vezes, a gente trabalha com PN, é o valor de emissão do título. A devolução do capital ocorre ao final do prazo de emissão. É o mesmo que valor nominal, valor de resgate, valor futuro. Então, é o valor de emissão do título, valor de fase. Os juros do cupom incidem sempre sobre o seu valor nominal. O valor nominal é aquele valor que... Ah, eu tenho uma duplicata lá de R$1.000,00. O valor nominal é R$1.000,00. Se eu adiantar, eu tenho desconto, se eu passar daquilo ali, eu tenho juros. Então, só para a gente entender o que é o valor nominal. Cupom. Vamos lá. Taxa de juros prometida pelo título e estampada em seu valor de fase. Na data de seu vencimento, o emissão do título compromete-se... Isso é alguns conceitos que são usados na avaliação de títulos de renda fixa. Só lembrando, tá? Alguns conceitos tem... Lógico que são alguns, tem mais do que esse que a gente está colocando. A gente está colocando os mais importantes aqui, segundo o Neto Liga. Na data de seu vencimento, o emissão do título compromete-se a pagar juros mediante entrega do cupom que acompanha o título. São exemplos bem simples para a gente poder ter uma ideia. Os rendimentos previstos no cupom são calculados sobre o valor de fase do título. Por exemplo, título com 8% e valor de fase de 100 promete pagar R$8,00. R$8,00 de 100, R$10,00 é R$10,00, R$8,00 de rendimento todo ano. Esse pagamento é geralmente feito a cada semestre, quatro por semestre. Então, é a taxa de juros que é colocada ali para que aquele título tenha um rendimento. Ágil ou deságil? Ali nós fizemos até os exercícios com deságil, e agora a gente vai entender o que seria um ágil. Quando o valor do mercado de um título é inferior ao seu valor de fase, diz-se que é negociado com deságil. Então, para você ter um valor de mercado inferior ao seu valor de fase, ou seja, você compra um valor de mercado e depois você negocia ele com um valor menor do que você comprou, tem um desconto. No caso aqui, como eu estou citando, pelo título, a gente chama de deságil. Ao contrário, o título é negociado com ágil. Por isso que naquele exemplo lá de 10,11, nós colocamos o valor de cupom, nós colocamos lá os 9% e um deságil de 11%, que na verdade gerou 10,11. Os juros dos bônus são nominais, geralmente fixados ao ano e capitalizados semestralmente pelo critério linear. Critério linear, reta. Por exemplo, quando um título é em búte um cupom de 8% ao ano como remuneração, entende-se que paga juros semestrais de 4%. Linear quer dizer isso, né? 8 ao ano, 4 ao semestre. Uma função, aquilo que a gente vê em linear, a gente tem que pensar em linha, em uma função de primeiro grau, com uma reta que chamam-se linear. Aqui nós temos o YTM, que é o rendimento até o vencimento. É a taxa de retorno auferida, ou seja, calculada pelo investidor no título, considerando o seu valor corrente de mercado. A YTM equivale à taxa interna de retorno, que iguala, em determinado momento, o preço pago pelo título com o seu fluxo esperar de rendimento e o princípio principal a ser resgatado, afinal. A medida incorpora também o mesmo pressuposto da taxa interna de retorno, de revestimento dos fluxos de caixa até maturidade pela própria YTM calculada. Nada mais é do que uma taxa interna de retorno com um nome, com uma sigla aí, inglesa. Existe uma fórmula para isso, que é o seguinte, você tem o cálculo, leva em conta o valor de negociação do título de mercado, preço de compra, seu valor de resgate, o prazo de rendimentos, juros do cupom. Prazo de rendimento. Então, quer dizer, o valor de resgate, o título de mercado, o título de mercado é o valor pago na compra. O valor de resgate é o valor pago lá na frente. Você vai resgatar lá na frente. Ok? Muitas vezes. Prazo, isso tem o tempo e tem o rendimento. A fórmula básica é a seguinte, que na verdade, isso aqui, quem já trabalhou com matemática financeira, é a fórmula básica da taxa interna de retorno. Ali, esses C1, C2, ali são os fluxos de caixa e as taxas que estão ali embaixo. Aí nós temos um exemplo aqui. Considere um título de renda fixa com o vencimento para 18 de 10 de 2018. O título está sendo negociado em 2013. Então, nós temos aí cinco anos. Cinco anos. Como geralmente é feito em semestre, tá? Então, tá aqui. Um, dois, dez semestres. Por isso que ele está em ano embaixo do semestre, olhando o diagrama embaixo dele. E, possui um valor, então, você tem um investimento de 889, tá? Você vai comprar esse título por 889, dando um exemplo, e vai resgatá-lo por mil. Lá, daqui cinco anos. O papel prevê um rendimento cupom de 9% ao ano. Ou seja, até para ficar claro aqui, que 9% ao ano, mas só que embaixo aqui nós temos ali, ó, 45 reais. Mas eu vou falar, mas 9% de mil, que é o valor de resgate dele, dá 90. Só que com 90 ele é o ano. Então, a gente pega 9% dividido por 2, porque ele aqui está como semestre, ali embaixo, ó. Inclusive, é importante, com pagamento semestral, calcule a rentabilidade anual do título. Então, nós temos aqui 9% ao ano, 9% de mil daria mil, desculpa, 90 ao ano. Como você tem, esses pagamentos são semestrais, a gente divide por 2, 90 por 2, vão ter fluxo de caixa de 45 ao ano. Então, o que seria isso aqui? Você compra um título por 889, durante 10 meses, 5 anos, você vai receber 45 reais, lógico que é pouco, porque, um exemplo, por ano, desse título, e no último ano, no ano, no quinto ano, 10 semestre, você vai resgatar esse valor, mil reais, mais os 45. Então, quer dizer, você gastou 849, na verdade, você vai receber ali, 9 vezes 45, mais 1.045. Tá? Então, muitas vezes é viável. para a gente poder fazer esse cálculo aqui, eu vou utilizar a calculadora HP 12.5, que é a nossa calculadora que a gente tem como referência aqui. Vamos lá. Então, trazendo aqui, primeiro, eu vou inserir essa saída de caixa aqui. aqui, tá? Então, vamos lá. É 889, CHS para negativar, o G aqui, eu estou acionando essas teclas de baixo, quem já tem familiaridade com as calculadoras, né? É muito simples de... já sabe muito bem o que eu estou falando, mas quem não tem, eu só estou explicando. Esse G aqui, ele aciona essas teclas de baixo. Esse CFO, na verdade, o CF0, é o fluxo de caixa inicial, ou seja, a saída, e a negativa, a gente tem que mostrar para a calculadora que é negativa, que ela está saindo. Então, vou colocar aqui. Depois, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas de caixa. Então, eu vou fazer, vou jogar isso aqui na calculadora, 9 de 45. Então, eu vou pegar 45G, aí, não é mais inicial, são os fluxos de caixa J, que são enésimos, são vários. Então, é o valor de cada um, 45, como eles são fixos. Agora, eu vou mostrar para a calculadora, que são 9 parcelas, aí eu venho G, 9, deixa eu começar aqui, 9G, MJ, mostrei para a calculadora, são 9 parcelas, então, coloquei esse investimento inicial, coloquei esse, valor de 45, 9 vezes, e agora, eu vou mostrar para a calculadora, que eu tenho o último aqui, de 1045, então, vai ser 1045, G, MJ, CFJ, CFJ, desculpa, e, e agora, a gente vai aplicar aqui, nosso, fluxo de caixa, que deu o livro, porque, eu perdi aqui, vamos lá, começar do zero aqui, 889, tá, CHS, G, CFO, 45, G, CFJ, 9, G, MJ, 1045, G, CFJ, F, e, isso, aquela hora, eu errei, na hora de eu colocar, CFJ, coloquei, NJ, e, na calculadora, colocou na memória, isso aqui é o semestre, tá, enter, duas, vezes, nós temos aí, 12%, então, esse rendimento aqui, pelo cálculo dele, esse, Y, TN, que é essa rentabilidade anual do título, seria de, 12, vírgula, vou botar uma casa decimal aqui, 12%, tá, 12,02%, tá, primeiro deu erro, porque, nesse 1045, ao invés de eu colocar, CFJ, eu coloquei NJ, eu coloquei como 1045 prestações, e a calculadora, não lembrou certamente, né, na verdade, ela só faz o que a gente, dá de comando pra ela, mas tá aí, tá, seria então, o retorno, essa rentabilidade anual do título, seria de 12,2%, ok, dando sequência, vamos lá, é, taxa de juros efetiva, a taxa de juros efetiva, é aquela em que a unidade de tempo de referência, coincide com a unidade de tempo de ocorrência de capitalização dos juros, nesse caso, normalmente, omite o período de capitalização, por exemplo, a taxa de 10% ao ano, é representada como 10% ao ano, em vez de 10% ao ano, capitalizados anualmente, só pra entender, na verdade, o conceito vem aqui, é a taxa que representa, o custo ou remuneração, é, isso aqui quem traz é o autor, o David da Silva, é, efetiva da operação financeira, tomando-se como base o cálculo do valor do capital que realmente foi recebido, ou desembolsado na data de contratação. E aqui, falando um pouquinho, né, das taxas de juros, que podem ser de renda fixa, que elas podem ser pré-fixo ou variável, que nós temos pré-fixo ou pós-fixado. operações pré-fixada compreendem uma operação com títulos em que o investidor e o devedor já conhecem a taxa de retorno e o valor nominal do título do dia de resgate. A de renda pós-fixada compreende uma transação com títulos em que o investidor e o devedor conhecem no dia da sua efetivação. Eu falei um pouquinho sobre isso só para a gente formalizar, tá? A taxa de rendimento e também uma estimativa, não o valor certo do índice de autorização monetária, acordar na transação. O valor nominal do título só será conhecido depois da data do investimento. Então, uma, você já sabe o rendimento, sabe o valor do título lá. Foi aquele exemplo que eu dei anteriormente, tá? Ó, então a gente tem aqui o valor que você vai saber aqui, ó, já tem a data pré-fixada, então você tem ali o valor do título, sabe quanto você vai ter por um mês e no final quanto vai sair. Aqui o outro não, você vai ter que esperar lá no final para poder entender e visualizar quanto você vai pagar. Bom, um ativo é entendido como de renda fico quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são previamente conhecidos. Mesmo sendo de renda fico, o seu rendimento pode ser pré-fixado e pós-fixado. Esse pós-fixado, então, o pré-fixado, quando os juros são definidos por todo o período de operação, dependendo do comportamento da economia, e o pós-fixado, quando somente uma parcela de juros é fixa, taxa real de juros, líquida da inflação. Sendo a outra parte definida com base no indexador de preço contratado, que variam com GPM, índice de preço, índice geral de preço, índice nacional de preço consumidor, taxa referencial. Então, depende de outras, como eu já coloquei, outras situações para você poder entender. Só para a gente entender aqui como seria essas situações da taxa. Um aplicador tem duas opções de taxas de juros para um determinado investimento de um capital por um tempo. Taxa efetiva pré-fixada de 25% e uma taxa real de 6%. Qual a melhor taxa? Responder com base na taxa de inflação esperada e embutida na taxa pré-fixada. Ou seja, fazer uma conta ali, uma forma que é 1 mais 0,25, que é 25% sobre 1 mais 0,06, menos 1 vezes 100, que dá 17,92%. Portanto, a inflação esperada é de 17,92%. Dessa forma, se a inflação for maior que esse valor, é conveniente aplicar pela taxa real. Caso a expectativa seja menor, é melhor investir pela taxa pré-fixada. Então, ele está dando um exemplozinho assim, de uma situação que poderia ocorrer, qual seria a melhor forma aqui? Se ela for de 17,92%, tanto faz um pela outra. Sobrinho traz o seguinte, falando um pouquinho agora de CDB, LC e RDB. O CDB é um título emitido por bancos comerciais de investimentos, ou desenvolvido por desenvolvimento, pela CEP. É o instrumento mais utilizado para a captação de recursos destinados ao financiamento de capital de giro. Nós já vimos capital de giro em outras situações aí. Das empresas e as operações de crédito para pessoas físicas. Capital de giro é o capital que o nome já fala, é o capital que gira. É o capital que muitas vezes você precisa para girar a empresa, pagar as situações do dia a dia. O prazo mínimo de emissão tem variado muito nos últimos anos, sendo atualmente de 30 dias. O prazo máximo não é fixado. A letra de câmbio é emitida pela LC, pela Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Popularmente conhecidas chamadas de financeiras, com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento de bens e serviços, para pessoas físicas e jurídicas. Essas operações são conhecidas por crédito direto ao consumidor. Os prazos de emissão e o regime de tributação são idênticos aos do CDB. Esses títulos podem ser negociados com rendimentos pré-fixados e pós-fixados. Atualmente, predomina a modalidade pós-fixada, em que os rendimentos são calculados com base percentual de CDI, Certificado de Depósito Bancário, e calculado e publicado diretamente pela CETIP, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, que é o órgão privado. Mais na frente, nós vamos visitá-la novamente. E temos também o RDB, Recibo de Depósito Bancário, que é um instrumento financeiro emitido por instituições financeiras, como bancos e cooperativos de crédito, que permite aos investidores depositar uma quantia de dinheiro por período de tempo específico, em troca de juros. Eles são muito parecidos com os CDBs, Certificado de Depósito Bancário, mas diferem um ponto importante, a liquidez. Liquidez é aquela... Quando você transforma... É a velocidade de você transformar um ativo em dinheiro. Então, liquidez, a gente muitas vezes fala bastante sobre estoque com alta liquidez, com baixa liquidez, que é você transformar o seu ativo em dinheiro. E aqui, nos próximos slides, a gente vai entender qual que é a diferença principal, como que isso aí pode ser equacionado. É preciso saber que ele funciona como título de renda fixa, onde o investidor empresta seu dinheiro de instituição financeira com prazo pré-estabelecido, que pode variar alguns meses a vários anos. Ou seja, ele pega, empresta, isso escrituralmente, em forma de escritura, em forma de título, em situações registradas, onde, depois de alguns meses ou alguns anos, isso aí também é pré-estabelecido, isso aí volta, muitas vezes, em forma de juros, e com o seu rendimento e mais o valor que você foi, que foi, muitas vezes, aplicado. Aqui a gente traz uma diferença entre CDB e RDB. Esse X aí é o X de diferença, para a gente entender. A maior diferença entre esses dois títulos de renda fixa, fixa é mesmo liquidez. Já que existem certificados de depósito bancários com liquidez diária no mercado, ou seja, certificado de depósito que você vai rendendo, muitas vezes, diariamente ou mensalmente, e você pode retirar, trocar esses CDBs, por dinheiro e etc., no momento que você quiser, entre aspas, aí, né? Enquanto RDB só pode ser resgatado no seu vencimento. Ou seja, então, liquidez é isso, para entender, né? Porque já que a maior diferença entre os dois é liquidez, então CDB, você tem liquidez diária, porque, muitas vezes, você, em determinado momento desse processo todo aí de investimento que você fez em CDB, você vai lá e troca, né? Por dinheiro, colocar bem assim, para se sentir bem didático. O RDB, não. Você vai ter que esperar o vencimento dele para você poder resgatar, tá? Então, o CDB se resgata em qualquer momento, e o RDB, em qualquer momento, dentro de uma situação específica, o RDB, você só vai se resgatar no vencimento, seja ele mensal, geralmente semestrais e anuais. Os CDBs também podem ser negociados no mercado secundário, enquanto que os RDBs são inegociáveis e intransferíveis. Ou seja, o CDB você pode passar para frente, você pode transferir. O RDB, não. Ele não é transferido. E você compra e vai ficar com aquele título ali durante a vida toda da vigência dele. Aqui, trazendo alguns exemplos, né? Trazendo um exemplo aqui, alguns exemplos com rendimentos prefixados e muitas vezes também com pós-fixados. Então, falando da matemática financeira, esse rendimento prefixado trouxe essas siglas aí, né? Junto com um exemplo, é do José Dutra Vieira Zubrin, do livro dele, Matemática Financeira, a oitava edição. Para a gente agilizar o processo, né? Tem algumas simbologias aqui, nós vamos para o exemplo e a gente vai voltando aqui para saber lendo cada simbologia na hora que precisar. Então, eu trouxe um exemplo aqui com rendimento prefixado. Ou seja, a gente já sabe quanto que vai ser de rendimento ao ano, a gente já sabe, principalmente, como a gente já colocou lá atrás, né, prefixado, você já sabe quanto que ele vai render ao ano. Então, nós temos uma pessoa que aplica 40 mil, que no caso aqui 40 mil, voltando aqui, vou fazer um bate-volta, seria o P, valor da aplicação na data de sua efetivação. No CDB, com 64 dias, que no caso aqui seria o N, tá? Ali o N é o prazo da aplicação, normalmente em número de dias. E por que ele é dividido por 365 nesse caso aqui? Essa fórmula, S igual a P, 1 mais IA, N sobre 365, quem faz matemática financeira, já teve contato com matemática financeira, nada mais é do que uma fórmula de um composto, tá? Muitas vezes é tratado como FV igual a PV, 1 mais I elevado a N, tá? E aqui, esse IA vem de o índice ao ano, né? A taxa de juros ao ano, e para a gente transformar os juros, os dias ao ano, a gente divide, nesse caso aqui, nesse exemplo, nós vamos dividir por 365, mas também pode se dividir por 360. Como exemplo do livro, tá? Do Vieira Sobrinho, a gente vai seguir o que está determinado lá. Então, determinar o valor de resgate, voltando aqui, o valor de resgate é o S, então a gente tem o P e tem o S. O N é o 64 e a taxa de juros é de 13% ao ano. Como é prefixado, a gente já sabe dessa porcentagem ao ano, tá? Então, CDB é isso. Trazendo aqui, nós temos a aplicação de fórmula, 1,13, que é 1 mais 0,13, que é 13% dividido por 100, tá? vezes isso aí, elevado a 64 sobre 365, vai dar esse valor de 40.866. Se a gente voltar aqui um pouquinho na calculadora do próprio... Nós vamos fazer, ó. 1,13, 1,13, 1,13, elevado, elevado, vou abrir um parênteses aqui na calculadora, é 64 dividido por 365, fechei, e deu igual aqui, 1,021, que é 1,13 elevado àquele valor, vezes 40 mil, que é o valor que nós temos aqui, igual, vou aumentar aqui para a gente chegar, 40.866.44, que a gente voltar aqui na nossa apresentação, vai ser o valor que já está aqui na nossa apresentação, tá? 40.864. O que é RB? Vamos voltando aqui. Rendimento bruto, que é a diferença entre o valor e o valor aplicado. Então, quer dizer, o valor rendido, com rendimento, foi de 40.866, menos o valor aplicado, nós temos 866.44. Calculando o imposto de renda sobre isso, uma taxa já prefixada, de 22.000%, nós temos 194.95. para saber o SL, que é o valor do resgate líquido, tá? Nós temos aqui 40.866, menos, aqui peço desculpa, que é 194.95, que dá um saldo líquido de 40.671,50. Então, um exemplo prático para a gente poder entender. Aqui a gente tem um outro exemplo de, mas agora um exemplo pré-fixado e um de pós-fixado, também no livro. Então, nós temos aqui, uma pessoa aplicou 25.000 no dia 11 de dezembro de 2015 para resgatá-lo em 10 de fevereiro de 2017. Então, nós temos aí 15, 16, 17, um prazo aí de 427 dias corridos, ou 294 dias úteis. Calcular o valor de resgate bruto e líquido dessa aplicação, considerando que o banco pagou correspondente corredimento, desculpa, correspondente a 87% do CDI. O fator acumulado foi obtido no site da CETIP. Lembra, lá nos sites, nos slides anteriores, nós falamos que esses pós-fixados, eles dependem de outros índices que são fomentados pelo próprio governo ou por instituições privadas. No caso, o CETIP, que é uma entidade privada que integra o mercado brasileiro oferecendo serviços de registro. para isso, a gente precisa de buscar esses valores. Diferente do outro, já é prefixado. Então, o índice acumulado no período foi de 1,14, isso é dado aqui do CETIP. Então, o valor de resgate bruto vai ser os 25 mil vezes 1,14, que vão dar 28 mil. O imposto de renda, aqui ele traz 15%, também já, às vezes, prefixado, do valor já com rendimento, menos o valor inicial, que deu 532. Então, se você pegar 28.547, que é o valor do resgate bruto, que é o 25 vezes 1,14, de um índice acumulado já vindo desse CETIP, nós temos aí, subtraindo aqui, esse valor de 25 menos 532, de 28.015. Com isso, a gente encerra com dois exemplos práticos, do nosso livro aqui do Vieira Sobrinho, para a gente poder visualizar melhor um pouquinho, que às vezes a gente vem na aula só fazendo umas teoria, um exemplo prático para a gente poder ter uma visão melhor, mais sistêmica de como isso pode ser utilizado. Até o nosso encontro, de nossa próxima aula e espero ver-vos em breve. E aí, vamos lá. E aí,